Então, tem essas quatro habilidades que as pessoas acreditam que devem ser treinados separadamente. Tem muitas aulas de idiomas onde tem os professores que indicam fazer um exercício separado de cada. Você vai ter um momento para você treinar so listening, treinar listening, em vez de só escutar. Mas enfim, treinar speaking, você tem que ter conversação. Ou seja, essa concepção behaviorista. Eu vou explicar o que é behaviorismo. A concepção behaviorista para a aprendizagem em linguagem. O que significa? Seria mais ou menos o melhor método que aplica o behaviorismo é o audiolingo. Você separa cada habilidade e você exercita cada habilidade de forma como se fosse um exercício. Você tem exercício de escrita. Você é forçado a escrever como é o seu dia a dia em inglês. Você tem exercício de conversa. Mesmo se você não está à vontade, se você está no primeiro dia estudando inglês, eu vou te falar, não seja tímido, fale alguma coisa e você não consegue falar nada. Mas enfim, por falta de leitura. Então, tem essa concepção de que para você aprender a linguagem, isso é um comportamento verbal. Inclusive, esse é um livro que foi escrito por B.F. Skinner. B.F. Skinner é o teórico dessa escola de pensamento que acredita que a linguagem é como se fosse qualquer outra habilidade. Como jogar xadrez. Jogar xadrez não é um bom exemplo. Mas enfim, jogar xadrez tem muita aquisição, na verdade. Mas enfim, jogar tênis, vamos dizer, lutar karatê. Ou seja, você tem que treinar repetidas vezes, exercitar um movimento para você conseguir executar esse movimento. Até mesmo tocar um instrumento. Você precisa estar praticando o instrumento para você conseguir aprender música. Então, na verdade, é bem mais complexo do que isso. Não é tão simples assim. Habilidades têm certas diferenças e habilidade de linguagem não é a mesma coisa que as demais habilidades que você tem. É algo totalmente diferente. Inclusive, Trotsky, o linguista mais conhecido nos dias de hoje, foi o primeiro a rejeitar a palavra learning para a linguagem e falar acquiring uma nova língua, certo? O que é adquirir uma nova língua. Por que ele rejeitou o learning? Porque não seria como se fosse um comportamento que você aprende, vamos assim dizer. Não seria como, por exemplo, você pegar um cachorro, sei lá, você ter que ensinar o cachorro comer naquele pote, vou supor. Péssimo exemplo, mas tudo bem. Dá para entender. Então, se o cachorro faz uma coisa certa, você vai lá. Não, muito bem, cachorro. Você fez a coisa certa. Então, você faz um carinho na cabecinha do cachorro. E, se o cachorro fez alguma coisa errada, você simplesmente dá uma bronca nele para ele não, sei lá, fazer xixi em um lugar errado, vou supor. Então, essa que é a mentalidade do behaviorismo. Ou seja, de que você aprende linguagem da mesma forma que você treina ou adesta um cachorro. Mais ou menos, de forma bem a grosso modo, porque experimentos que o BF Skinner fez foi com pombos. Ou seja, ele ensinava pombos a conseguir comida através de um mecanismo que, quando o pombo aperta um botão, ele conseguia uma sementinha e ele conseguia comer aquilo. Então, é assim que teve origem tudo que é usado na indústria de idiomas nos dias e hoje. Então, essa não é a escola de pensamento que eu sigo. Eu preciso dessa explicação extremamente complicada. Para quê? Simplesmente para mostrar conhecimento suficiente para as pessoas, para elas acreditarem em uma coisa extremamente simples. Então, é extremamente direto, é extremamente simples como você melhora a sua fala e a sua escrita. Através de leitura e escuta. Ou seja, pela compreensão. Por quê? Isso é a escola de pensamento cognitivista de Nwantzonski, que é usado para falar da aquisição da primeira linguagem. Agora, quando falamos do Stephen Krashen, que é o teórico mais conhecido no campo de aquisição de segunda linguagem, ele simplificou a teoria do Nwantzonski. O Nwantzonski é um pouco mais complicada de estudar e de conseguir explicar. Já o do Stephen Krashen é extremamente simples. Ele tem um livro chamado Second Language Acquisition e Second Language Learning, certo? Então, onde ele explica a diferença entre aprendizagem e aquisição. E qual que é a diferença? A diferença é que a aprendizagem seria essa escola de pensamento de que você aprende o idioma como se fosse um cachorrinho. Estou simplificando o máximo possível para as pessoas entenderem, certo? Se alguém... Ah, tem um linguista aí assistindo e falando Não, não é assim. Mas, ao mesmo tempo, que eu não posso complicar para as pessoas, eu não posso simplificar demais e explicar errado. Então, tem que ser meio que meio a meio aí a explicação. E ter a segunda vertente, né? Que acredita que nós aprendemos um idioma através de assimilar esse idioma de forma cognitiva. Ou seja, pela compreensão da ligação de uma coisa nova com alguma coisa que você já sabe. O que é a compreensão? É a conexão entre algo, uma novidade, com alguma coisa que você já sabe, certo? É isso que é compreensão. Compreender é a mesma coisa que cobrir, vamos supor. Então, você cobre um novo conhecimento, aí vai formando camadas de significado. Inclusive, é um termo que eu peguei do... Vem a minha língua russa, que eu vi um vídeo dele antigo que falou isso. Colocando camadas de significado em cima das palavras. Então, quanto mais... Porque em espanhol você pode falar mais grande e não soa errado, certo? Mas em português soa muito redundante. Mas, enfim... Quanto maior a cebola, quanto mais camadas de significado você coloca em volta de cada termo, de cada palavra que você aprende no idioma, mais automático aquilo fica, mais preciso fica, e maior complexidade você consegue colocar na linguagem, certo? Complexidade não se trata de falar com um monte de jargão, de forma complicada, não. Complexidade de forma... Significa falar de uma maneira mais rica. Tente imaginar, por exemplo, literatura clássica, ou literatura... Não clássica, mas literatura contemporânea também pode ser incluída. A forma como diversos autores conseguem usar a linguagem de uma maneira mais sofisticada. Então, isso seria o tipo de linguagem mais... Seria a mais elaborada, vamos assim dizer, que permite você aprender a linguagem melhor, certo? Então, precisa de toda essa explicação aí para as pessoas entenderem por quê, por quê que eu falo o que eu falo, certo? Por quê? Não se treina as quatro habilidades separadamente. Falar mais não fará você falar melhor. Escrever mais não falar você... Escrever melhor. O que acontece quando você escreve e quando você fala? Você vai pegar o conhecimento que você já tem e vai começar a explorar isso. Então, quanto mais você fala, você melhora a performance. Não porque você adquire mais conhecimento. Você pega o conhecimento que você já tem e começa a explorar isso. Você fala melhor. Através da interação, você começa a falar melhor. Em primeiro lugar, porque quando você está conversando com alguém, você recebe input. Então, você pega estruturas de outras pessoas e começa a utilizar aquilo. Naquele momento mesmo, você já pega uma novidade, uma coisa nova e já começa a aplicar no mesmo momento. E, em segundo lugar, você aumenta a confiança e você abaixa o filtro, o filtro do output. Então, é isso que a escrita e a fala permitem. Ganhar confiança e você tirar o filtro do conhecimento que você já tem. Só que aquisição de linguagem não ocorre quando você escreve ou quando fala. Falar mais, escrever mais, não tem nenhum impacto para melhorar a sua escrita e a sua fala, a não ser você deixar de filtrar aquilo que você já sabe. Então, quanto mais você fala, quanto mais você escreve, você filtra menos o que você fala, você tem a possibilidade, vamos assim dizer, de revisar suas próprias ideias. Isso torna você mais inteligente. Escrever e falar de um assunto qualquer, escrever, enfim. Você pode fazer das duas maneiras. Interagir com alguém ou escrever num livro, certo? Quando você escreve, você pensa naquilo, você revisa aquilo e se torna uma pessoa mais inteligente. Você pega a informação que você já sabe e começa a combinar de maneiras inovadoras. Só que isso não causa aquisição de linguagem. Esse que é o ponto. Você não vai aprender mais inglês ao escrever e não vai aprender mais inglês ao falar. Você vai aprender inglês somente quando você ouve e quando você lê qualquer coisa nesse idioma, certo? Quando você compreende. Então, a base da performance no idioma é a compreensão, certo? Isso segundo o quê? A escola cognitivista que o Nontoski trouxe e que o Stephen Krashen faz parte, certo? Que nós assimilamos, nós aprendemos o idioma através, vamos dizer, de uma atividade cognitiva. Uma atividade cognitiva, ou seja, que seria a leitor-escuta, que são as habilidades de compreensão. Aí, algumas pessoas podem falar não, mas é importante ter uma pronúncia boa, certo? Você não pode falar que nem um Joel, satana? E aí que tá. Vou subir partes aí. Eu não falo, eu sou a favor de você ter uma pronúncia ruim, certo? O ideal é você ter a pronúncia mais perfeita possível. Porém, vou se colocar dessa forma. O sotaque, até a pronúncia sotaque, né? Eu não sou a favor da pessoa tentar imitar o nativo pra soar parecido com o nativo, certo? Por quê? Porque você tem uma identidade com o seu idioma. Ou seja, se você aprender inglês, você não vai falar nem o inglês americano, nem o inglês britânico. Você vai misturar os dois, porque você vai ouvir dois tipos de pessoas diferentes se você não fazer esse filtro, certo? Você só aprenderia o inglês britânico se você fosse lá na Inglaterra e você no dia a dia ia assimilar muita coisa da cultura britânica. Então, não se trata mais de aquisição de linguagem, mas de aquisição cultural, né? Então, é outro aspecto um pouco mais amplo, né? Então, agora, eu não sou a favor de você ter a pronúncia ruim, certo? Você tem que ter a pronúncia mais perfeita possível. Mais de 90%, pelo menos, eu poderia até arriscar colocar 99%. 90% da sua pronúncia depende da percepção da pronúncia e não de você ficar treinando aquilo como se fosse um exercício behaviorista, né? Da teoria behaviorista do B.F. Skinner. É claro que isso, no meio acadêmico, você tem centenas de milhares, não sei, dezenas de milhares, pelo menos, mas com certeza você tem milhares de artigos de ambos os lados, né? Falando desse tema da teoria behaviorista de B.F. Skinner e a teoria cognitivista do Nonsensky, certo? Então, tem um debate amplo aí, tem muitos livros que foram publicados a respeito desse assunto. Quando você... Quanto mais você lê, mais você percebe que tem muita coisa que você ainda não sabe no assunto. Então, é um tópico gigantesco, é colossal, assim. Você puxa um fio e à medida que você vai puxando mais, aquilo nunca acaba. Você pensa que tem um fim, mas não tem. Mas, enfim, o que acontece é que se você está treinando pronúncia através de shadowing, ou seja, ler e repetir ao mesmo tempo, ouvir e repetir ao mesmo tempo, Então, seria mais voltado a esse aspecto de exercitar a linguagem e não compreender a linguagem, certo? Agora, tem estudos que demonstram que na fase inicial do idioma, se você treina a pronúncia de forma ativa, isso tem algum impacto para você aprender o idioma, um impacto a mais. Por que disso? Porque você está prestando mais atenção no conteúdo. Isso que... Essa que é a minha interpretação. Porque a gente tem dados, tem vários estudos e artigos a respeito do assunto, mas quando a gente interpreta, a gente pode interpretar baseado no conhecimento que a gente tem. Então, baseado no conhecimento que eu tenho, eu acho que quando você está ativamente repetindo alguma coisa no idioma, você está prestando mais atenção. E por causa disso, que você tem uma melhora na performance, né? No começo, na parte inicial, na fase inicial, esclarece sua mente e faz com que você preste mais atenção no estudo, certo? Se você é uma pessoa que estuda de forma muito isolada, fica um pouco complicado você só estudar, só ler um monte e você nunca usar aquilo. Então, o cérebro começa a não achar mais interessante aquele conteúdo. Você começa a escrever sobre aquele assunto e começa a usar o conteúdo que você está aprendendo no segundo idioma. Então, aí fica mais fácil de você, como é que fala, de prestar atenção no estudo mesmo, real, que é o estudo da cooperação, certo? Então, o que faz você realmente melhorar as quatro habilidades em si são apenas duas habilidades. Então, focar na leitura e na escuta, na compreensão. E, conforme você acumula milhares de horas no idioma de compreensão, naturalmente, a sua pronúncia vai melhorando. Naturalmente, a sua ortografia vai melhorando. É claro que você, assim como no português, a gente escreve perfeitamente e comete alguns erros, é normal também que você cometa alguns erros no segundo idioma. Não precisa escrever ou falar perfeitamente. se você consegue passar a sua mensagem, tudo bem. Você vai melhorando com o tempo. Então, não se preocupe em ter, no começo, o inglês e o Joel Satana, que disseram lá no grupo do Telegram. Mas, o que eu penso, assim, você não precisa, principalmente porque o Joel Satana, nem sei em que contexto ele aprendeu inglês, provavelmente ele aprendeu depois dos 50 anos o que é algo absurdamente difícil de você realmente tirar o sotaque. mas, enfim, eu não sei realmente como é que o Joel Santana estudou, mas, em outras palavras, você pode comparar, ah, não, eu não quero ter o inglês do Joel Santana, eu quero ter o inglês do Rodrigo Santoro. Só que, no caminho de você ter o inglês do Rodrigo Santoro, você tem que saber que você precisa falar o inglês que nem o Joel Santana no começo, certo? Então, o inglês do Joel Santana é o caminho para você ter o inglês do Rodrigo Santoro, à medida que você vai estudando, você vai ficando cada vez melhor. Então, você não tem que se preocupar, tipo, ser perfeito, eu não sei quem inventou esse termo, mas eu ouvi isso do Mário Vergara falando isso, mas, enfim, é isso que eu considero, esse que é o ponto de vista que eu tenho, você não deve treinar as quatro habilidades separadamente, você tem que focar na compreensão, os demais vão vir de forma natural, ou seja, o que causa, o que causa a aquisição de linguagem é a leitura, a compreensão do idioma e não a produção desse idioma, então, esse que é o ponto, certo? Só que, lógico, se você coloca a produção dentro da etapa correta, se você está estudando dois, três anos, já começa a falar nesse idioma, então, você já começa a ter uma motivação mais, ou uma confiança mais para você falar, certo? Mesmo que você fale de que nem disseram lá, que nem o Joel Santana, então, você tem que estar disposto a falar que nem o Joel Santana, para um dia você vai falar que nem o Rodrigo Santana, certo? Esse que é o ponto, então, a parte do sotaque ter a parte de identidade, você não precisa imitar um nativo falando, você vai falar o Brazilian English, ou seja, você vai falar com o seu ritmo próprio, você vai falar a pronúncia corretamente, de uma forma que, boa o suficiente para passar a mensagem, se a sua pronúncia é ruim demais e as pessoas não conseguem te entender, aí sim, eu coloco que você precisa prestar mais atenção, logicamente, no conteúdo, não na linguagem, mas no significado da linguagem, que naturalmente a sua pronúncia, a sua percepção da pronúncia vai melhorando, certo? Então 99%, vou colocar só 90%, vou colocar aqui 10%, você pode até ter que ter os músculos para falar no idioma, eu não concordo muito com essa ideia, mas, eu posso dizer que 90% da sua pronúncia depende de você perceber, por exemplo, o som do TH, quando você ouve um americano falando e em vez de falar think, ele fala thinker, então, something, em vez de falar something, ele fala something, então, quando você consegue perceber, aí sim você memoriza aquilo, e não quando você treina deliberadamente aquilo, certo? É claro que a gente pode discutir a mais, pode ter gente que vai discordar dessas ideias que eu estou passando aqui, mas eu coloquei todo o fundamento dos argumentos que eu tenho aqui, tem argumentos que as pessoas podem colocar contra ou favor ou dessa teoria, então, a gente pode discutir a partir daí o que você acha nos comentários aqui abaixo desse vídeo, e também conheça o nosso curso de aquisição de idiomas, mais a respeito de metodologia de estudo, aprendizagem, produtividade, em geral, produtividade para o certo de nem idiomas. Ponto final, e lá eu mostro como é que você faz realmente passo a passo para você conseguir ler mais, para você conseguir focar nessas habilidades de compreensão que permite que você tenha uma melhor performance no idioma, na produção, certo? Com o tempo aí você vai percebendo, juntando a teoria à prática, você percebe que é uma coisa extremamente simples de fazer na prática, mas a teoria é complexa, e por que precisa ser complexa? Porque as pessoas não acreditam nisso, certo? Já recebi comentários aqui de alguém que falou, nossa, todo mundo está falando para você para fazer ANC, para fazer não sei o que, exercitar a linguagem, e você é o único que fala que só precisa ler para aprender, mas por que disso? Eu estou ficando confuso. Realmente, por que a pessoa fica confusa? que você vê pela internet, que é muito confuso, certo? Agora, quando você tem a teoria em basamento teórico, e você mesmo pode pesquisar por conta, ah, não, eu não acredito, não sei, então vai lá, lê os livros do Noam Chomsky, lê os livros do Steve Gresham, eu também recomendaria o Frank Smith, eu recomendaria também o Steve Kauf, que é um poliglota que usa o mesmo processo de compreensão para adquirir idiomas, eu recomendaria o Katolombi, que foi uma poliglota húngara, que foi a primeira intérprete simultânea do mundo, então você tem vários livros que você pode ler, você não precisa comprar o meu curso para você aprender essas coisas, basta que você busque conhecimento, bata na porta e ela será aberta, busque e você encontrará em algum lugar de um livro bem antigo assim, foi dito isso, então eu acredito realmente nisso, se você buscar, se você estudar, se você for atrás do conhecimento, você percebe que sim, faz sentido todas essas ideias, você pode discordar, com certeza você pode discordar, mas discordar de forma coerente, comete aqui abaixo o que você achou, você pode argumentar, discutir ou pode tirar suas dúvidas, se ficou dúvida também, uma explicação um pouco mais complicada desse vídeo, e nos vemos então, é assim que você aprende as quatro habilidades, segundo o meu ponto de vista, então, aí você pode tirar suas dúvidas aqui na seção de comentários também, certo? então nos vemos então no próximo vídeo, um grande abraço.